Música Ministro de Administração Estatal, Miguel Pereira de Carvalho Hatete, Lei Eleitoral no Parlamento Nacional aprova no Haruka para o Presidente da República, mas o Presidente da República veta no Né Governo se usa Lei Eleitoral Anterior e a Eleição Parlamentar de Nangné. Governante Né Ractuir, Lei Eleitoral no Né Governo cria a tu facilita em uma vota barra clitã, li rússi centro votação paralelo, neve estabelece Iadili, no voto portal Ia Estrangeiro, no Né Mós facilita em uma rodificiência matã, vota li rússi matriz bralhe. Bom, né, competência do Presidente da República, né, conforme a Constituição, que é o veta político. Só que o veta político, né, fala com que, e tu vota ser jornalista, né, e dia da eleição, ele vota qualquer fato de centro de votação. O veta, né, fala com que centro de votação paralelo se redilha, na velha. O veta, né, eleição, irá ilíver, se vota em postar, na velha. O veta, né, facilidades para, em, portador deficiente, matan-se, la velha, vota li rússi braile. Quanto, medidas, né, o governo introduz, para que a tu velha, facilita ele torcerá o todo, para que garante, em, barra, li rússi, vota eles ao parlamentar. Sua Excelência, Presidente, veta a ONU, agora, o Parlamento Nacional, a tu exerce a minha competência, conforme a Constituição, mas, mas, a governo, ralo, esforço, xoto, para que a tu facilita ele torcerá. Eu li, tu vota ser jornalista, eu li, o Cira, timorão, ser na mesma população, mas, a gente, eu li, a l'Orman, são a velha fila, vai, se torcerá o todo. A minha cara, para que a Cira, vai, 30%, votos são paralelo, e a eles são presidenciais. Agora,, o veta é de Cira, tem fila, vai, se torcerá. Nó, tando, governam, ha, calol e solxot, para que o facilite ele torcerá. Agora, cada instituição, hala minha função, bado, o governo tenta para facilitar, mas, também, já controlau-mos, já parlamento, presidencia da república. E a eleição parlamentar E a eleição parlamentar